Oiê, gente! Tudo bem? Eu sou a Nelly, eu vivo aqui na Suíça e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da beirada O cais, a beira do lago, Le Mans E aí que eu tô aqui, tá um dia lindo, olha que sol magnífico Mas tá menos um, menos um grau aqui Tá bem frio porque tem bastante vento Então olha, vocês desculpem aí, mas o som acho que não sai muito bem porque tem muito vento, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho dessa marina, desse cais da beirada Olha, que espetáculo Que dia lindo, né? Tá vendo? Vou fazer uma caminhadinha aqui, um pouquinho nessa beirada E vou mostrar pra vocês ali o chateau que tem neve em cima Aqui nesse barco também tem a neve Pra vocês compartilhar aqui um pouquinho comigo desse frio Sente aí, esse geladinho, esse frio Eu tô bem capotada aqui, vocês viram, né? Mas a minha mão tá congelada Enquanto eu seguro aqui o celular, eu não peguei luva Pegando Pra eu poder contar a história, né? Então eu pego a neve Aí eu vou virar o celular agora, peraí Aqui, olha Sabe isso daqui, gente? Eu não sei se vocês fizeram isso Mas quando eu era pequena Lá na geladeira vermelha da minha casa Não sei quem é, quem é amiga de infância vai lembrar da geladeira vermelha Fazia gelo assim, olha, lá no congelador Aí eu ia lá na minha casa Eu raspava o dedo assim em cima pra poder sair Aí fazia esses bloquinhos de gelo O que que eu fazia? Ah, não vou comer essa porque aqui deve ter pipi de cachorro, né? Que aqui é uma grama, então eles devem estar fazendo pipi por aqui Mas eu fazia isso Eu comia gelo quando eu era pequena Eu cresci fazendo isso De tanto calor que eu sentia nesse Brasil Olha só É por isso, bem Eu já gostava do frio desde pequenininha Já tem aqui nessa veia sangue italiano Dos Alpes Dessas neves Então tá aqui Comenta aí comigo Se você já comeu a neve O gelo do congelador da tua casa Hoje em dia a geladeira não faz mais gelo, né? Elas são tão bonita, especial Com tecnologia boa Que não faz mais gelo Mas na minha época fazia Minha mãe tinha que descongelar Desliga a geladeira Deixa um dia quase Ou meio dia descongelando Molhava tudo Pegava a borracha, né? Não era assim? Na tua casa também você já fez isso? Dá uma giradinha aqui Pra vocês verem onde eu tô mais ou menos Mas é isso que é gostoso lembrar Nossa infância, né? Pegava a borracha E jogava até derreter Eu amava, né? Brincar com tudo aquilo Porque era É... Calor Um calor daqueles Pra poder A gente poder brincar Na neve Na neve, olha só Eu já gostava de querer brincar na neve E eu brinco na neve Às vezes eu saio com Amiga E eu quero brincar Eu quero fazer bola Pra poder jogar na... Só dessas brincadeiras Que a gente vê em filme E quando eu era pequena Eu já pensava nisso Eu já brincava, né? Com a neve, olha E você pensa Eu gosto de segurar, olha Tá gelado? Tá Tá menos um grau Tá um vento aqui Mas eu fico aqui me divertindo E aí Eu já brinquei com a amiga De pegar a bola de neve Jogar E ela assim Ai, para Não quero Aí eu olho Eu falo assim Ai, meu Deus Elas não sabem o que é bom Elas ficam aí perdendo a vida Com besteira Indo em shopping Não, não é Não é só isso Claro É necessário em shopping É necessário Eu entendo você Assim como Eu espero que você me entenda E eu gosto de brincar Aqui dentro tem uma anélita criança Ainda que nunca vai morrer E aí dentro de você Tem que ter uma criança A criança que vive aí dentro Não deixa essa criança morrer aí dentro de você Brinca Faz as coisas com alegria Leve Porque quando fazemos as coisas leve Com alegria As coisas se tornam mais gostoso de fazer Brinca com o teu marido Brinca com o teu filho Com o teu irmão Com o teu amigo Colega Brinca Quando você vai em algum comércio Que a pessoa não te trata bem Quando você fica meio chateado Pede a Deus essa sabedoria Porque ele dá essa sabedoria E aí a gente quebra o que? Quebra o gelo Quebra o gelo Entendeu? É isso Olha, vou deixar aqui pra vocês Um grande e forte abraço Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Au revoir Tchau 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 Tchau